Música Olha a cabacinha do bimbau Olha essa cabacinha Vai funcionar isso aí Aqui é a parte da produção Produção grossa Aqui eu passo a quina Isso mesmo E olha as tuas coisas Esse é o homem O talento bom Aqui é o nosso empresário Parcero Marawe do Guarulógico De agora em diante para sempre Fazer um trabalho bom Com certeza A turma a gente não para Aqui a turma a gente não para A produção Fazendo a qualidade Pra chegar na mão do público E esse é o timbre Pra que eu fique Próxima A Southern A burnt Realidade Milão Aventura 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 Então aqui eu, Tuti, da banda Amarauê, Vinguinho Gil e Tchegarotos, estamos assinando embaixo, ainda mais depois de ver esse homem aqui ó, tocando. Aqui é o Magno, o homem da ideia também de trancos aqui. Estamos aqui, o presidente da obra. Ah, é! Joneiro único! Joneiro único, isso aí! É um projeto social que ele já vem fazendo há anos. Então, esse é o cara aqui, da educação, da instrução, do esporte, da arte, da poeira e o mestre do berimbau, da cultura. E além de tudo, uma grande pessoa. Tamo junto aí, Marauê, Tchegarotos, junto com o Marco e Berimbau Ecológico. Então galera, Brasil, mundo, vamos conhecer aqui o escritório da Berimbau Ecológico. Tamo junto! Olha que maravilha! Tudo estilizado, coisa mais linda. Vamos entrar aqui ó, chega aí. Ó, tudo organizadinho, feito com amor e carinho. Tá aqui o homem que mete a mão na massa e deixa isso daí com aquele som gostoso pra gente curtir. que tá saindo tudo ó, tudo pro exterior, pras lojas do Brasil, pro exterior. Tudo indo embora aqui. Olha o papai, olha o papai, olha o papai. Olha o papai, olha o papai. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.